Começando mais um vídeo, pra mim, com esse nome é John Wilkas, hoje eu consegui gravar um carro sensacional pra vocês Ferrari 458 Speciale, acelerando, jogando de lado, que carro fenomenal, na minha opinião Foi um dos melhores momentos que eu gravei na minha vida inteira, um dos Mano, foi um puta dia foda, velho Também consegui filmar pra vocês uma 488 Pista Spider, quase na mesma configuração, bem parecido Então já não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, que esse merece, velho E também eu vou deixar no link aqui, o meu grupo, no Whatsapp Então entra lá pra bater papo, eu mando um resumo de o que aconteceu no dia Pra ter uma interação maior com vocês Então é isso, hein, valeu, falou e fui Olha o que foi aqui no posto, Ferrari 458 Speciale, aperta, essa configuração sensacional, diálogo triplo de teatro, que carro lindo demais E o legal é que a gente acabou de ver uma 488 Pista, diálogo triplo de teatro também E o detalhezinho do Cavalinho e do Carbone Legal demais, olha que as faixas são Blue Night e Bianca e Carbone O legal do VPS aqui do Cavalinho, lindo demais Essas rodas palitadas são lindas demais E pra quem não sabe, é uma edição limitada Dá esse pitiado, uma versão sempre pitiado da 458 Vamos ver se eu consigo focar ali, ó Limita, deixa eu ver Olha, foi Olha o interno dela, que lindocinho tem amarelo Dói demais Esse piti ali, olha ali Olha, vou lá É uma versão conversível, pra quem não sabe E o último V8 aspiado da marca que a Ferrari fez Então pra quem não sabe, a Ferrari deixou de fazer os V8 aspiados nesse carro, nessa unidade E o legal do tubalhãozinho aqui, o Carbone É uma versão traseira que gera 610 cavalos por aí E o legal do Carbone aqui embaixo também na saia Lindo demais Esse carro é muito lindo, eu sou apaixonado com esse carro Ainda mais daquele modo soviético que o dono usa Que sai de lado E o carro é muito lindo E o carbone ali também Dá a saída da condicionalável E o chagrado Esse cognato aqui Meu Deus Com o dedo aqui Esse carro é muito lindo, mano. Vou esperar ele ligar e sair para filmar para vocês. Já temos duas ferragens de Alutrito Strato já no vídeo. Então é isso. Olha o papel e tal, ele virou o carro aqui para abrir. Olha que a porta é inteira em carbono. A cênia também. Limited Edition, até essa unidazinha em carbono é mini, menina. Pedal Shift também em carbono, ponte em carbono. Que legal, velho. Boa com carbono, legal demais. Mas é isso. O que ele vai subir ou vai entrar? Olha que legal. Obrigado. O que ele está todo mundo? Eu vou comer tudo! O que ele está todo? O que ele está todo mundo? O que ele está todo mundo? A CIDADE NO BRASIL 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 Vem radar? Vem radar? Ai, perto do inespero Queработos Onde vêm? Ah, bora, bora Eu vou ficar a bacana Essa garota Eu vou ficar a bacana Vem, eu vou ficar a bacana Vamos ver Vem, eu vou duxar Entra ali Amém.